Loma Pioca E que comece O Senhor Hoje é dia de colocar a mão na consciência Dia de relembrar a história De valorizar aqueles que sofreram tudo justamente Por quantas a maldade humana Hoje é dia de celebrar a luta de todos que lutam por igualdade Li de negrabito, 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 negrabito Adivinhar mais uma vez Meu canto é o que eu tenho para dar, meu canto, minha cantilha, meu sorriso, meu riso. Ninguém me ouviu, um som satiçou no canto do Brasil. Um amendo triste sempre recuou, desde que um índio guerreiro foi pro Cátedreiro, um índio amado cantou. Não, não me abandone, não me desiste aqui, porque eu não posso ficar sem você. Soilando, não me abandone, não me desiste aqui, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. O que é que eu tenho para dar, meu canto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer daqui a pouquinho a contagem das regras e já já vou chamar.